Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, o que ele ou ela esconde de mim, gente? O que essa pessoa esconde de você? O que está oculto? O que essa pessoa ainda não te falou até hoje? Vamos analisar? O que essa pessoa não te contou? O que essa pessoa esconde de você? Lembrando a vocês, consultas particulares, o WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, fazemos magias, feitiços e especialidade na área amorosa, ok? Bom, vamos ver o que essa pessoa oculta de você, gente O que essa pessoa não te falou ainda? Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, ok? O que ele ou ela te oculta? O que essa pessoa não te contou ainda? Quero agradecer a todo mundo que está deixando seu like no canal Todo mundo que está compartilhando o vídeo Todo mundo que está ativando o sininho Bom, opção 1, a pedrinha branca Opção 2, a pedrinha marrom Opção 3, a pedrinha azul Gente, faça a sua escolha Mentaliza Se você não conseguiu escolher, dá uma pausa no vídeo E escolha com mais calma Eu vou dar continuidade Porque o canal São vídeos curtos e objetivos, tá bom? Para quem escolheu a pedrinha branca O que essa pessoa oculta de você ainda? O que essa pessoa não te falou, gente? Vamos descobrir juntinhos aqui? Canal Enigma do Oriente Deixe o seu like, ative o sininho Para você ser notificado toda vez que vier um vídeo novo no ar, tá? Bom, vamos lá O que essa pessoa aqui do Montinho 1 oculta de você? Gente, essa pessoa aqui é uma pessoa que ela oculta Ela não fala para você que ela está arrependida Por alguma coisa que ela possa ter feito a você, tá? Alguma coisa que está deixando ela totalmente com medo de perder você de vez Eu vejo essa pessoa angustiada E com sentimento de culpa, tá? Essa pessoa virou as costas para você Eu vejo que o afastamento com essa pessoa Ela se afastou sentindo amor por você, tá? E essa pessoa, ela é uma pessoa que ela não consegue desapegar de você, tá? E ela está arrependida do que possa ter acontecido aí Eu vejo essa pessoa, no momento O que ela esconde de você é que ela está realmente cansada Ela está totalmente insegura E está se sentindo isolada, está na solidão Está no frio sem você Ela não está bem Por isso que ela está parada Essa pessoa, o desejo dela hoje É voltar para a sua vida Ter uma nova oportunidade Para ter uma reconciliação Para muitos aqui, gente Já houve alguma coisa entre vocês, tá? E o desejo maior dela Que ela está escondendo de você Ela é que gostaria de voltar para a sua vida Para realmente ter uma nova oportunidade Porque essa pessoa tem muita saudade Porque essa pessoa tem muita saudade de você Essa pessoa, ela está curando o coração dela O que ela oculta de você é que ela tentou Ficar com uma outra pessoa Ou que ela tinha uma outra pessoa Tinha, porque realmente acabou, tá, gente? Essa pessoa hoje não tem ninguém mais Ninguém mesmo E ela pensa em retornar para a sua vida, tá? É uma pessoa que eu vejo que ela Quer ter satisfação com você novamente Porque tem muito amor por você E aqui, para algumas pessoas Se trata até de um karma, tá? E essa pessoa, ela quer realmente Um renascimento com você Vocês têm uma química muito grande E essa pessoa esconde isso Que ela pensa na possibilidade De voltar para a sua vida Isso que ela pensa, tá? Lembrando a vocês Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos magias e feitiços Em especialidade na área amorosa, tá bom? Lembrando a vocês Tem uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Deixe o seu like Se inscreva no canal Gratidão Opção 2 A pedrinha marrom O que essa pessoa te oculta? Te esconde? Vamos ver, pessoal Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva O que essa pessoa oculta de você? Te esconde? Mentaliza a pessoa, tá, pessoal? Então, essa pessoa aqui Ela oculta de você o quê? Ela oculta que ela Realmente Tem muito desejo por você ainda Que tem um sentimento profundo Ela oculta que ela Gostaria de ter uma oportunidade Novamente com você Oculta o amor dela Oculta que te admira Ela oculta pra você Que ela realmente te ama E está arrependida pelo que aconteceu Ela vem planejando Voltar pro seu caminho Ela vai tentar encontrar um equilíbrio Pra tentar Pegar o rumo da vida dela de novo E retornar pra você Porque essa pessoa Tá com o coração apertado Tá bloqueada Ou bloqueado Tá triste Tá sem esperança E está passando por dificuldades E obstáculos Não está bem E ela tá buscando um equilíbrio, tá? Tem medo de te perder Ela está com uma nova ideia Na vida dela Hoje O conceito dela Tá totalmente diferente Parece que ela acordou pra vida, gente E essa pessoa Realmente hoje Ela sabe o que é melhor pra ela Ela tá diferente Da pessoa que você conheceu E ela Tá mais no racional Tá buscando um equilíbrio E vejo que ela realmente Tá mais responsável E tá querendo tomar a decisão De retornar pra sua vida Só que ela não te falou isso Isso tá oculto ainda Por que que tá oculto? Porque ela tem medo Da sua reação, tá? Os pensamentos dela Estão em você Ela tem a esperança De sentar e conversar com você Pra poder tentar Esclarecer as coisas, tá? Eu vejo que ela agiu Com imaturidade Eu vejo que no relacionamento De vocês Teve fofoca Intriga Provavelmente você não saiba Que alguém fez fofoca De você pra essa pessoa Porque ela não te falou Isso tá oculto Só que com isso Vem um término E essa pessoa Realmente Sem você Ela tá totalmente mal E ela tem vergonha De te falar isso Por isso que isso tá escondido Mas eu vejo Que vai chegar o momento Que ela vai sentar E conversar com você, tá? Esse é o desejo dela Lembrando Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos magias Feitiços E especialidade na área amorosa Ok, pessoal? Promoção por tempo limitado Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Opção 3 A pedrinha azul Vamos ver O que essa pessoa oculta de você Canal Enigma do Oriente Vamos ver o que essa pessoa oculta de você, pessoal Mentaliza a pessoa Bom, essa pessoa que você pensou aqui É uma pessoa Um pouco temosa É uma pessoa que está no racional É uma pessoa que Ela quer ter uma conversa franca com você Ela quer equilibrar as coisas Você não sai da mente dela É isso que ela te oculta Você assombra os sonhos dela Os pensamentos dela Você está muito viva Na mente dessa pessoa Essa pessoa não quer dar o braço a torcer Mas tem muita paixão por você Tem muito desejo Não sabe o que fazer Com isso você cria uma confusão mental Na mente dessa pessoa E ela está louca para te mandar uma notícia Uma mensagem E vai agir com rapidez Só que ela tenta segurar isso Ela tenta travar essa vontade Mas ela não vai conseguir Por mais oculto que ela tenta deixar isso Não vai Ela vai se jogar Porque ela não consegue mais segurar isso É mais forte que ela Essa pessoa vai agir porque Ela realmente quer você de volta para a vida dela Tá bom? Tenho total Total certeza do que eu estou te falando Essa pessoa está sofrendo longe de você O caminho dela não está legal longe de você Você não sai da mente dela E ela vai sim Querer ter um relacionamento mais sério com você Ela já caiu na realidade Que ela tem sentimento por você Ela esconde isso Mas os sentimentos são verdadeiros Essa pessoa te admira bastante E vai te propor algum tipo de relacionamento Um relacionamento sério Um relacionamento com bastante raízes Isso que ela esconde de você Ela não gostaria que você soubesse Que essa pessoa realmente está parada Na sua energia, no seu amor Você mexe com essa pessoa E essa pessoa te oculta isso Ok, gente? Canal Enigma do Oriente Gratidão Deixe o seu like Se inscreva no canal E marque os seus amigos Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Obrigado.